A agricultura familiar está crescendo a cada dia mais. Com grandes recursos e tecnologia, o café de Rondônia está sendo destaque no mundo. Se a lavoura não produzir, se os nossos agricultores não produzirem, se os pequenos agricultores não produzirem, a cidade vai mal. Nós prestamos apoio logístico, estivemos sempre presentes, e hoje nós temos a grata satisfação de mandar café da nossa região, café de Rondônia, para o mundo. Vejam bem o quanto está importante agregar valor ao produto. Leandro Dias, presidente da LACOP, relata que a cooperativa vem crescendo, e esse ano exportaram café, tudo focado em qualidade. É importante colocar tecnologia no campo para ter produtividade, e é importante ter escala, mas também é importante ter qualidade. Nós vivemos uma onda, os cafés de qualidade, os cafés especiais, o consumo cresce a mais de 10% ao ano. Então esse é o caminho, essa é a tendência, esse é o nosso papel, a LACOP trabalha para isso, os produtores dela todos estão antenados em tecnologia, em qualidade, e a gente espera expandir cada vez mais. A LACOP e a Caferon trabalham em parceria, para um maior alcance dos produtores. É importante que os mesmos procurem a cooperativa para se cadastrarem e receberem os benefícios. Nós, produtores, temos uma sorte muito grande de estar nessa região conhecida no mundo todo, e vista pelo mundo todo, que é a região amazônica. Mas nós também temos uma responsabilidade muito grande de estar inserido nessa região, porque o mundo está vendo sobre a questão do meio ambiente. Então, nós, produtores, temos que crescer a produtividade pela tecnologia, e não pelo desmatamento, né? Então, a importância de estar associado a uma associação que preza pela conservação do meio ambiente, e está trabalhando em parceria com a Plataforma Global do Café, para estar fazendo parceria com esses produtores, e auxiliando nesse trabalho de comercialização, de produção, ligado à cafeicultura. O prefeito de Rolim de Moura deixa claro que, para agregar valor ao produto, precisa-se de estratégia, na hora de se desenvolver cada projeto, e acompanhar o progresso. Nós temos que colocar tecnologia no campo, e daí dá certo. E nós agregamos também valor ao produto, porque o produto que produzimos hoje, aqui em Rondônia, é de boa qualidade, é de excelente qualidade. Porque senão, um país como a Coreia do Sul não iria comprar o nosso produto. Então, nós estamos no caminho certo, produzir mais, em menos espaço e com muita qualidade. E o mundo vai ouvir falar muito de Rondônia, o que não podemos é parar agora, nós precisamos continuar.